Oi gente, eu sou a Bárbara Berger e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de um assunto que é meio polêmico, que é sobre Lara Stone. Todo mundo fala se ela realmente tem as medidas certas, se ela não tem. Eu já fiz alguns desfiles com ela e realmente ela não tem as medidas padrão de modelo. Isso não quer dizer que ela seja uma menina gorda ou nada assim. Ela só é mais gostosona, entendeu? E isso, eu acho que por um lado foi o que ajudou ela em toda a carreira dela, dela ser diferente e ela trouxe toda essa personalidade dela junto com o corpo dela para o mundo fashion. E eu acho muito bom que hoje em dia você vê tanta gente querendo ser anorexia, que as pessoas falam, meu Deus do céu, as modelos são muito magras. Então eu acho bom, eu acho que quem sabe é assim, ela está abrindo um caminho novo para todo mundo ver que você pode ser modelo sim, apesar de você ter um pouquinho mais de peito, um pouquinho mais de bunda, um pouquinho mais de coxa, isso não tem problema nenhum. Isso não vai deixar você ser melhor ou você vai ser pior do que qualquer outra pessoa. Eu acho ótimo ela ser assim, eu acho que ela está abrindo portos para muita gente, ela está mostrando coisas ótimas para todo mundo ver. E ela realmente é incrível, não tem nada para falar. Ela é ótima, ela fotografa super bem, ela não desfila muito bem, mas ela tem um rosto incrível, ela é muito marcante, ela tem uma personalidade muito forte. Então, o que eu posso falar mais dela? Ela é incrível!